Quem vai a grande decisão da UEFA Champions League? A parada aqui é de 180 minutos, semifinal, jogo de ida. Hoje tem Real Madrid e Paris Saint-Germain, ao vivo na EA Sports. Real Madrid e Paris Saint-Germain, ao vivo na EA Sports. A partida da disputa por uma vaga na final. Real Madrid contra Paris Saint-Germain. São 180 minutos de duelo entre esses dois times, para ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de volta. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol, temos Courtois. Carvajal está pronto para jogar com o Mendy, são os laterais. Toni Kroos aparece com o Casemiro no meio-campo. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe, além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Atenção, começou o jogo de ida. Sebe-final, UEFA Champions League para você. Messi, gênio, sai da marcação. Messi cruzou no capricho. Tira a corta, o cruzamento afasta o perigo. Até tu, Brutus. O cross perdeu. Embatê recebe. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Courtois estava atento. Alaba. Messi recebe. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo que defesa milagrosa. Neymar bateu. Vem, escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Desce, é agora. Perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol para abrir o placar já no comecinho do jogo. Faltou capricho na finalização. E isso pode custar caro. Carvajal. Benzema em campo. Caio Ribeiro, quero te ouvir. E o atacante. Eu gosto muito, Vilani. Às vezes ele é criticado pelos gols que perde. Mas acaba sendo injustiçado. Porque é rápido, cabeceia bem e finaliza bem também. O PSG vai puxando o ataque. Desce, olha. Tem opção. Entra bem. Desarma. Vinícius Júnior. Desviou, saiu. É arremesso. Mbappé. A posse da bola muda de lado. Sérgio Ramos, se antecipa e corta. Levantou. Boa visão do jogo. Neymar. Cordou da ponta para o meio. Na trave. Está viva. Gol. Aberto. Livre com o gol oferecido. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E dessa distância aí, claro que o Neymar não ia perdoar. Ficou fácil para ele. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Modric. Recupera a posse. Ascensio. Boa chance para cruzar. A queimarrou. Ele pegou. Que reflexo, Gaio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. A queimarrou. A queimarrou. Claro que o treinador não está contente. O time está perdendo o jogo. E por muito pouco não empatou agora. Cobrou. Manda na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Chega bem para roubar. Marco Verratti. Lionel Messi. Messi. Passe ruim. Direto na zaga. Boa bola enviada pelo Cross. Gol! Para deixar tudo igual. No placar para empatar. O Gaio. Na hora, eu até achei que pudesse estar impedido, Vilani. A enfiada de bola foi na medida. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Vilani olha a cara que o técnico fez para esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não está nada satisfeito. Um a um no placar. Jogo aberto. Agência! 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 Ótima! Enfiada de bola! É agora! Faz! Sensacional no limite! E te voa para fazer a defesa! Escanteio! Está na área! Bobeou! Perdeu! Tiro de meta! Apresenta a bola para ele! Ele estava na área e pegou na veia para mandar no canto esquerdo. Bela finalização! Marquinhos! Boa bola para correr! Que passe! Atenção! Salva! Grande chance! Desvia! Karim Benzema! Marco Asensio! Entrada limpa! Recupera! Opa! Foi mão! Árbitro viu e deu! Lance claro! Mão bem marcada! Casemiro! Alaba! Vinícius Júnior! Vai! Ganhando o campo! Real Madrid! Ele achou que não foi! Mas o impedimento está marcado! A chance era boa! A chance era boa! A chance era boa! A chance era boa! Asensio! Tentou cruzar! Parou na zaga! Mbappé perdeu! Lá vem o Real Madrid no ataque! Modric! Modric! Benzema! Benzema! Dá o bote! Toma a bola! Lionel Messi! Messi recebe! Pegou mal o cruzamento de graça para a marcação! Chance de contra-ataque! Eles vão descendo! Não souberam aproveitar o contra-ataque! Perderam a posse da bola! Ele carrega com opção para o passe! Olha o zagueiro! Sem pai nem mãe! A defesa corta o cruzamento! Manda para longe! Jogo parado! Mão na bola! Isso é falta, Caio! Não teve intenção, mas o toque existiu! O árbitro chega, avisa! Na próxima é para cartão! Não pode reclamar, Vilani! Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance! Pega o goleiro! Pega e não larga! Boa cobrança! Tony Cross! Mendy! Bola boa! Bola boa! Bola! Enfiada! Desvia antes da linha de fundo! É escanteio! Saiu o escanteio! Escanteio direto na defesa! Não tem mais perigo! Fiz atrás! Tony Cross! O toque! Benzema! Vai bem e faz a defesa! E o árbitro aponta! Escanteio! O jogo está empatado! Olha a chance aí! Bola boa! Escanteio cobrado na área! Sem riscos, afasta a bola! Bateu para o gol! Bela defesa. A bola de endereço. Giordini, o final do. Hakimi. O PSG vai puxando o ataque. Quero ver cruzamento na área. Mas o goleiro sai para decidir. Pegue, não larga. Bilitão. Karim Benzema. Mendy. Lançamento pelo alto. Perigoso. Bola cruzada na defesa. Com tranquilidade. Sai jogando. Marco Verratti. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Modric recebe. Vinícius Júnior. Gol! Benzema. A batida cruzada foi firme. Acabou rebatida. E na segunda bola, aí não teve jeito. É caixa. A marcação bobeou. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles. Milani. Início de partida. O Paris Saint-Germain atrás do placar. Olha o PSG indo para o ataque. Esse é Vini Júnior. Olha isso. Olha o gol. Gol! Do Real Madrid. Atropelamento. Alguém adotou a placa aí. Mais um gol, Caio. E eu acho que se eles não tiverem a pressão, vai sair mais gols. A defesa ficou perdida depois daquele gol. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Que passe do Gueye. Para fazer e diminuir. Vai bem o goleiro. Defende. Levanta para a área. Intervalo de jogo. 3 a 1 no placar. Boa. Vitória parcial. Tem toda a segunda etapa ainda por vir. Benzema mostrando até aqui bom futebol. Vilani, olha o quanto ele está sendo participativo lá na frente. Já marcou um. Mas está saindo barato para o goleiro. Se deixarem ele livre, vem mais por aí. Atenção. Começou o jogo de ida. Semifinal. É para ativar. A EA Sports transmite a partir de agora para você. Segundo tempo com bola rolando na semifinal. UEFA Champions League. Chega firme, limpo e tira. Boa bola enfiada. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Vai descendo. Vem o contra-ataque. No vazio. Acha arrancada. Isola para matar o perigo. Já bateu a marcação. Pode partir com ela. Bola cruzada. Mais longa. Aí não. Tem goleiro. Fácil defesa. Bom corte. Leu bem o lance. Lá vem o Real Madrid no ataque. Pegou. Salva no mando a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Preferiu a bola curta. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Cross com a bola. Toni Kroos. Dalbote, limpo. Nuno Mendes. Ferrat. Jorginho Vinaldo. Tem falta a favor do PSG. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Eles se fecham lá atrás. Retranca está armada. Na espera de um erro para contra-atacar. Que chance. Eta P. Gol. Martelaram, 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 martelaram até sair o gol. Caio. Virou o ataque contra a defesa. A retranca não funciona. Então, Vilani, um gol que previa a insistência. E pune quem abriu mão de atacar só para se defender. Não perca a ponta. 3 a 2 no placar. 3 a 2 no placar. Sérgio Ramos. Vinaldo. Danilo Pereira. Neymar com ela. Olha só para empatar. Atenção. Reparte o goleiro. Atenção tem sobra. Para fora. Sem ângulo. A bola passa perto. Caio. E assustou. Eu imagino que ninguém esperava uma finalização daquele lugar. Jogo parado para a substituição. Sai da cancha. Com o 20, Bilidius. Entrará em seu lugar com o 7, Jampan. E vamos com uma substituição em jogo do PSG. A descansar na banda. Com o 8, Gui Nando. Azar. Carvajal. Luka Modric. O Real Madrid. Atenção. Desce para o ataque. Pega o goleiro. Seguro no lance. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Neymar. Neymar manda para a área. A bola volta para eles. Marco Asensio. Veio fechado demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Mbappé. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Carrega sozinho. Quero ver. Gol. Com a mão pesada, perdendo por dois, eles empatam o jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí o Mbappé mostrou categoria na hora de fazer o gol. Mandou rasteiro com o destino certo. Belo gol. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Continua avançando. Neymar, olha o gol. 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 E aí o Mbappé recebe. Ferrat. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Boa presença no campo de defesa. Dá para sair o contra-ataque. Bola, se livre, pode cruzar. Intercepta o cruzamento. Tinha pressão, ele cai firme para ficar com ela. Ele devolve a bola. Vai soltar o míssil. Gol. Para fazer história na raça. Incrível a repetição do gol. Nem o torcedor mais apaixonado, fanático, acredita. Caio. Que jogo maluco, Villani. Sensacional. E agora a pressão está toda do lado do adversário. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para ele. Villani. E começa o jogo. Derrota parcial do Real Madrid. Tira a bola na dividida. Eles recuperam a posse da bola. Vai conduzindo para o ataque. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. A torcida se anima com essa recuperação de bola do Real Madrid. Eles querem o gol de empate aqui no final do jogo. Ascente com ela. Cruzamento no meio da Muvuca. A bola vem enrolando numa boa. Sérgio Ramos. Vencendo. Sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. A bola roda a roda que roda fácil. Bola de pé em pé. Domina. Toca. Não está mais comigo. E o que me chama a atenção, Villani, nessa partida, é o índice de acerto na troca de passes. Pênalti. Arbitragem marca. Coloca na marca fatal. Que chance para empatar. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Partiu para ela, Benzeba. GOOOOOOOL! De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é bem partido. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança para bater um pênalti no ângulo assim. GOOOOOOOL! 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 Parecia tudo perdido, parecia um chocolate. Eles não se entregam e empatam o jogo histórico. GOOOOOOOL! 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 Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Teve desvio, arremesso. Danilo Pereira. Bola boa, boa bola na enfiada. Gol! Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho, pra passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. O PSG passa a frente, no final do jogo, pra matar Caio. Gol merecido, Vilani. Eles foram pra cima até o fim. O placardão para. 5x4. O placardão para. Sérgio Ramos. Danilo Pereira. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Messi. Bela defesa pra manter vivo o time do jogo. A diferença continua sendo só de um gol, Vilani. Placar indefinido. Escanteia o curto. Chega bem na área e corta. Bela defesa. Bela defesa. Lula do lado, tem que se virar. A bola saiu, teve desvio, é arreveço. Luka Modric. Azar pode partir, tem espaço na ponta. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Marco Verratti. Eles vão girando a bola lá atrás de pé em pé. Vitória parcial. Falta pouco pra acabar. Derratti. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Casemiro. Sobra campo. Timidece. Busca o empate no finalzinho. Paredes. Derratti. Olha a conclusão. Courtois defendeu. Azemiro. Toni Kroks. Empate recebe. Retoma. Afasta o perigo. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Paredes com ela. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Alaba. Cross. No ataque. Na insistência. Pode ser a última bola. Mandou pelo alto. Vem perigo. O árbitro aponta pro centro de campo. Vence o PSG. Vai em vantagem pro confronto da volta. Vence o PSG. 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 Cortou, da ponta pro meio GOOOOOOOL Aberto, livre A CIDADE NO BRASIL